Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Para organizar uma festa de aniversário, a aniversariante Cecília separou os convidados em três tipos, criança, homem adulto e mulher adulta. Em relação à comida e à bebida que deverão ser compradas para a festa, ela calculou que cada criança deverá consumir exatamente quatro refrigerantes, oito salgadinhos e oito docinhos. Cada homem adulto deverá consumir exatamente cinco refrigerantes, doze salgadinhos e dez docinhos. Cada mulher adulta deverá consumir exatamente cinco refrigerantes, dez salgadinhos e seis docinhos. Com base nesses cálculos, Cecília comprou um total de quatrocentos e trinta refrigerantes, novecentos e vinte salgadinhos e setecentos docinhos. Dessa forma, qual deverá ser o total de convidados dessa festa para que não sobrem nem faltem refrigerantes, salgadinhos e docinhos? Aí você tem os itens. Muito bem amigos, vamos partir agora para uma resolução, mas antes já deixe aquele like para apoiar nosso canal. O que a questão pede? O que a gente deve saber? O total de convidados. Qual será o total de convidados? Nós sabemos o quê? Sabemos que temos três tipos de convidados. Crianças, homem adulto e mulher adulta. O enunciado diz que cada criança deverá consumir exatamente quatro refrigerantes, oito salgadinhos e oito docinhos. E cada homem adulto? Cada homem adulto deverá consumir exatamente cinco refrigerantes, o que mais? Doze salgadinhos e o que mais? Dez docinhos. E cada mulher adulta? Cada mulher adulta deverá consumir exatamente cinco refrigerantes, dez salgadinhos e seis docinhos. Aí o enunciado também diz que Cecília comprou quatrocentos e trinta refrigerantes, novecentos e vinte salgadinhos e setecentos docinhos. Bom, a gente pode organizar um sistema de equações para determinar a quantidade X de crianças, Y de homens adultos e Z de mulheres adultas. Como assim, professor? Eu vou explicar. Agora, cada criança vai consumir quatro refrigerantes. Quantas crianças eu tenho? X. Então, quando eu multiplico quatro vezes X, eu obtenho o total de refrigerantes que serão consumidos por criança. Então, quatro X é o total de refrigerantes que serão consumidos por criança. Quantos homens tem lá? Vamos imaginar, Y. Cada homem vai consumir cinco refrigerantes. Então, quando eu multiplico cinco vezes Y, eu tenho o total de refrigerantes que serão consumidos por homens. Então, cinco Y, os refrigerantes consumidos por homens. Quantas mulheres você vai ter lá? Digamos, Z. Cada mulher vai consumir cinco refrigerantes. Então, quando eu multiplico cinco vezes Z, eu tenho o total de refrigerantes consumidos por mulheres. Então, isso aqui é o total de refrigerantes mesmo. Tem que ser quatrocentos e trinta. Para que não somem nem faltem, né? Então, a mesma coisa para os outros itens. Por exemplo, eu tenho X crianças. Cada criança irá comer oito salgadinhos. Então, oito X é o total de salgadinhos comidos por crianças. Da mesma forma, doze Y vai ser o total de salgadinhos que vão ser consumidos por homens. E dez E vai ser o total de salgadinhos consumidos por mulheres. E o total de salgadinhos que ela comprou foi novecentos e vinte. Então, tem que ser isso aqui. A soma das quantidades de salgadinhos consumidos por crianças com a quantidade de salgadinhos consumidos por homens com a quantidade de salgadinhos consumidos por mulheres tem que dar novecentos e vinte para que não sobre nem falte. Fazendo a mesma lógica, eu vou ter 8X docinhos consumidos por crianças 10Y docinhos consumidos por homens e 6E docinhos consumidos por mulheres Essa soma tem que dar quanto? 700 Então, aqui eu tenho um sistema de equações. Se eu resolver, eu vou determinar XYZ, ou seja, a quantidade de crianças, de homens e de mulheres é o somo para determinar a quantidade de convidados, tá? Para resolver esse sistema olha o que eu vou fazer Eu vou substituir a segunda equação pela soma dela com a primeira previamente multiplicada por menos 2 Um processo chamado de escalonamento, né? Professor, não entendi Você vai entender Eu vou multiplicar isso aqui por menos 2 e vou somar os termos com essa daqui Aí eu vou substituir, tá? Eu vou multiplicar isso aqui por menos 2 de novo e vou adicionar com essa daqui, ó Um processo chamado escalonamento Você vai já entender Esse sistema aí, ó equivalente ao seguinte A primeira equação eu vou só repetir 4X mais 5Y mais 5Z igual a 430 Agora, olha o que eu vou fazer 4X vezes menos 2 menos 8X com mais 8X, zero Não coloco nada aqui Menos 2 vezes 5Y dá menos 10Y Com mais 12Y vai ficar só 2Y Coloco aqui Menos 2 vezes 5 dá menos 10 Com mais 10, zero Não coloco nada aqui Isso vai ficar igual a quanto, né? Menos 2 vezes 430 vai dar menos 860, ok? Menos 860 mais 920 dá só 60 Pronto Eu substituí essa linha pela soma dela com a primeira previamente multiplicada por menos 2 Eu vou fazer o mesmo com essa daqui, ó Eu vou substituir essa linha pela soma dela com a primeira previamente multiplicada por menos 2 Veja Menos 2 vezes 4X dá menos 8X Com mais 8X cancela Não escrevo nada aqui Menos 2 vezes 5Y dá menos 10Y Com mais 10Y que tem aqui cancela Não escrevo nada aqui Menos 2 vezes 5Z dá menos 10Z Com mais 6Z fica menos 4Z Repetindo essa parte, ó Menos 2 vezes 5Z menos 10Z Com mais 6Z que tem aqui fica menos 4Z Isso vai ser igual a quanto? Menos 2 vezes 430 dá menos 860 Menos 860, né? Com mais 700 que tem aqui vai dar menos 160 Prontinho Agora fica fácil porque dessa equação aqui, ó eu vou determinar o valor de Z que vale quanto? 40 Realmente se 4 vezes 40 é 160 Então menos 4 vezes 40 dá menos 160 Tá? Então eu descobri o valor de Z Daqui eu posso descobrir o valor de Y com tranquilidade 2Y é 60 Então Y vale 30 Agora que eu já sei o valor de Y e que eu sei o valor de Z eu substituo nessa aqui e descubro o valor de X O que eu vou ter? 4X mais 5Y vai ser 5 vezes 30, né? Então 5 vezes 30 150, tá? Estou substituindo aqui, ó Substituo o valor de Y 5 vezes Y é 5 vezes 30 dá 150 mais 5 vezes Z o Z é 40 Então 5 vezes 40 dá quanto? Dá 200 Então somando isso tudo tem que dar 430 Então ficamos com 4X mais 150 mais 200 dá 350, né? Então 4X mais 350 é 430 Tá? Então eu vou ver se eu faço isso mentalmente para ver se cabe aqui, tá? 4X mais 350 dá 430 350 para 430 falta quanto? Falta 80 Tá? Falta 80 Então 4X vale 80 então X vale 20 Mas se você precisar resolva a equação, né? com todos os passos, né? Todos os passos Você pode passar o 350 para o outro lado subtraindo você vai ver que dá 80 com esse 430 aqui passa o 4 dividindo 80 por 4 é 20 Tá? Então X é 20 Então tem 20 crianças lá Y é 30 tem 30 homens e o Z é 40 tem 40 mulheres Então o total Então o total é 20 crianças mais 30 homens mais 40 mulheres Olha que interessante, né? Qual é o total de pessoas então na festa? 20 mais 30 é 50 50 mais 40 é 90 Então temos 40 aliás, temos 90 90 convidados portanto o item correto é o item D de dado Espero que você tenha gostado se gostou clique em gostei deixe um comentário com a carinha sorrindo se tiver interesse em aulas particulares comigo professor Demóclis Rocha em Fortaleza o telefone é 9 8726 5376 A gente fica por aqui um abraço e até a próxima Tchau Tchau